Alguém ainda duvida da proteção dos Anjos da Guarda? Era 2 de outubro de 2022, dia em que a igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. O padre John Book, de 87 anos, estava a caminho da missa matinal na igreja de Santo André, em Milford, nos Estados Unidos. De repente, no meio do caminho, um carro voou sobre o veículo que o sacerdote dirigia em uma cena digna de qualquer filme de aventura. A boa notícia, o padre saiu ileso. Câmeras de segurança da rua registraram o momento e o vídeo viralizou. De acordo com a agência católica CNA, Catholic News Agency, o jovem que dirigia o outro carro teve uma convulsão e desmaiou ao volante. Com isso, ele perdeu o controle da direção e foi no sentido da lateral do veículo do padre. Entretanto, o choque com uma placa de trânsito e outro objeto no chão fez o carro dele passar por cima do automóvel do franciscano. Eu não sabia que aquele carro passou por cima de mim porque eu estava olhando para a frente e ele estava à minha esquerda, e com o canto do olho, senti que algo passou, mas pensei que era um pássaro ou algo assim, disse o sacerdote a CNA. Só depois ele descobriu que o que tinha passado por cima dele era outro carro. Comentando as imagens, o padre Buque afirmou que o fato de ele ter sobrevivido foi um milagre atribuído aos anjos da guarda. Estou muito feliz por estar aqui novamente, mas isso é realmente um mistério. E isso aconteceu em 2 de outubro, dia da festa dos santos anjos da guarda. Quando olho para essas imagens, coço a cabeça e digo, obrigado senhor. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado.